Atenção torcedores apaixonados pelo Fortaleza! Preparem-se para uma notícia bombástica que vai mexer com as estruturas do mundo do futebol. Antes de revelarmos o que está por vir, peço que se inscrevam agora mesmo em nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa reviravolta incrível que está prestes a ser revelada. Vocês estão prontos? Totalmente recuperado de uma lesão, o atacante Bruno Henrique tem brilhado intensamente nesta temporada pelo Flamengo. Para muitos, ele é o grande nome do time neste segundo semestre de 2023. Com 21 partidas disputadas este ano, o jogador já acumulou 5 gols e uma assistência distribuída. Seu talento tem chamado atenção, e as sondagens por sua contratação têm sido constantes nos últimos meses. Aqui vem a grande reviravolta, e o Bruno Henrique, que está chegando ao fim de seu contrato com o Flamengo, está livre para assinar pré-contrato com qualquer equipe para a temporada de 2024, podendo deixar o Mendão de forma gratuita. E acreditem, o Fortaleza é um dos principais clubes que está de olho nessa oportunidade única. Mas espere, a história está prestes a ganhar um desfecho inesperado. Depois de meses de especulação, o atacante finalmente parece ter tomado sua decisão dentro do Flamengo. Segundo a apuração exclusiva do portal Sou Rubro Negro de Coração, Bruno Henrique não apenas aceitou os termos oferecidos pela diretoria, como também está prestes a estender seu vínculo com o clube carioca. Segurem-se nas cadeiras, porque as novidades não param por aí. Essa fonte confiável revela que o jogador, de 32 anos, está pronto para renovar até 2025, ou seja, por mais duas temporadas de puro talento e paixão pelo Mengão. E quanto ao salário? Ah, ainda não temos todos os detalhes, mas as expectativas apontam para vencimentos na faixa de incríveis 1 a 1,5 milhão de reais por mês. Agora é a sua vez. Não deixe de comentar abaixo o que você acha dessa reviravolta que pode abalar o cenário do futebol nacional. Será que Bruno Henrique fez a escolha certa? Essa renovação vai impactar o Flamengo e, quem sabe, até mesmo o Fortaleza? Deixe sua opinião e especulações nos comentários. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser o primeiro a saber de todos os detalhes desse desdobramento surpreendente.